Carlos Eduardo, hoje a equipe do Gaviões do 40 não conseguiu a vitória, na estreia vocês conseguiram um belo resultado, saíram com a vitória, mas hoje ficaram no empate, 2x2 contra o Adaf, e queria saber a sua opinião, o que faltou para o time sair daqui hoje com o resultado positivo? A equipe jogou bem, o link é bom, só falta gente, tudo, infelizmente saímos com o empate aí, poderia ser com a vitória, e é isso. Apesar do empate, o time jogou bem, fez uma boa partida, teve chances ali de sair com, fazer o terceiro gol e sair com a vitória, né? Saímos, perdemos, fomos buscar o empate, quase saímos com a vitória aí. E a sua atuação hoje, o que você achou? Jogou bem. Jogou bem? Jogou bem. Legal, bom, o time de vocês, o time de muita qualidade, com certeza vem mesmo para disputar o título, né? Mas é para chegar, firme. Legal, e vai dedicar para quem a partida de hoje? Para a família. Tá certo, parabéns, viu, pelo belo jogo aí para você, toda a equipe, sucesso no campeonato. Valeu.